Você que já conhece a RCA Utilidades, sabe que eles tem aqui o feirão de estofados imperdível, preços especiais. E olha, este sofá aqui, gente, ele é recorde de venda, também pudera. Ele tem R$ 2,72 por R$ 1,60, três lugares, mais chás. O preço dele de R$ 1.990, sabe por quanto? R$ 799 a vista. E é claro que se você quiser compor o visual com a sua sala, dá uma olhada nesta poltrona que linda. De R$ 399, ela está saindo por apenas R$ 199 a vista. Agora, essa mesa de jantar, quatro cadeiras com tampo em vidro, medida um por um, lindas as cadeiras, de R$ 2,590 por apenas R$ 1.590. Nós estamos aqui na Rua Boituva, número 22, na Vila Teixeira. São quatro endereços em Campinas. Acesse o site rcautilidades.com.br. Mas se eu fosse você, viria aqui dar uma olhada porque eles têm uma quantidade de sofás, poltronas esperando por você. Venha conferir.